acho que não sei, a meta é de 100 mil likes, a meta é de 100 mil olha, eu vou começar pela região de fogo, o vídeo tem que ser rápido olha gente, eu já joguei esse jogo, então eu sei que eu tenho que juntar bastante dinheiro porque aqui vai vir uma região de fogo que tem que achar um monte de moeda assim, né gente se você joga esse jogo, se você joga esse jogo, você tem que saber que vai ter uma região de fogo muito grande, e você vai ter que pagar com esse dinheirinho aqui aí eu tô juntando bastante dinheiro, e eu não gosto de gastar, ó gente eu já joguei faz alguns dias, aí eu já tô cheio de pokémon aqui, ó ó, tem uma eco, isso aqui, isso aqui, isso aqui, 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 mas eu vou botar meus pokémons mais fortes eu também vou botar minha música ó gente, duas músicas tocando ao mesmo tempo mas agora eu vou jogar eu tirei gente, agora eu vou batalhar contra esse treinador que eu ainda não batalhei, pra liberar esse aqui, ó esse rantarinho esse chefinho, vamos lá gente ele só tem 10 pokémon, eu tenho que ganhar né vamos lá ele é da caverna, tô com medo ai meu deus, eu não sei o que tipo dark eu vou botar fogo vamos contra dark, será que é bem uso? sai esse negócio aqui é, não sei é forte tipo fogo contra 11 porque ele é tipo 11, né curei pra não levar tanto dano assim, né gente ai meu deus, o difícil esse tem dois pokémon, tem que ganhar quando é o ataque e a defesa ai gente, tá bem difícil essa luta e esse é o primeiro treinador que eu luto agora ai 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 meu deus que jogo chato vai lá vai lá uff o five já o duty é bem forte nessas horas uff ganhei agora um moncego gente vou usar um tipo elétrico porque eu não sei o que um tipo dark deixa ele com febre ai isso até que é bom porque ele não atacou mas ele leva dano por causa da febre gente ai você é forte vamos lá gente o vamp é bem forte mas o bulé o buzela é bem forte também ganhei eu ganhei eu ganhei uou eu preciso achar mais diamantes olha só ei o que que aconteceu gente vou sair do jogo e voltar rapidinho gente pera ai vou pesar o vídeo pra você aqui voltei gente olha uuuh nono ai eu posso comprar tudo que eu quiser mas eu tenho que conseguir mais ah não não é esse não que eu pensei eu quero já pra evoluir ah esse aqui pode só alguns segundos esse aqui eu substituo tem mais ataque forte hein gente vamos lá vou pra outra região vou ver se tem muitas moedas aqui por causa que eu já sei que vai ter ah não é nessa região que eu tava né acho que é vamos lá era nessa não não era não não era não ah gente não tem moeda tô procurando moeda pra usar ah não esse aqui é o região que eu tava já vamos lá gente procura ah achei achei mais 84 já tenho esse pokémon aqui é dessa região é bem fraco aí eu não gosto muito dessa região olha gente essa região de gel tem moeda mas dessa vez eu vou em uma peraí é tipo água é uma tipo água eu tenho que ver qual pokémon é bom quanto é tipo água monta né deixa eu ver ele tipo água é raio e planta eu tô com raio e planta e água acho que deve dar conta né vamos lá vamos continuar gente peraí acho que eu vou usar um tipo planta contra esse ele é forte ai é vou ter que usar um tipo 9 contra tipo 9 o meu gel dute é bem forte essas novidades dando extra né por isso que eu uso bastante a nuvem só mais um ataque ah não ai que bom não confundiu vamos lá gente ah meu deus gente eu gosto eu gosto da nuvem por causa que era um dos ataques mais fortes ai vamos vamos lá gente eu tenho que tentar pelo menos ganhar né ai não não vou usar esse aqui não vou usar de planta como ajuda né gente ui nossa o alvo dá bastante dano olha gente ai se eu usar o ataque confuso ele pode não funcionar então não vou arriscar né uuu ataque crítico ai eu não posso arriscar perder mais um uuu ixi a belinha tá fraca tô usando desse gente uuu tá forte ai meu deus agora que eu vi tô gravando há 10 minutos e alguns segundos e meu saldo tá 11% gente tá bem difícil aqui ai não posso riscar perder então a belinha a belinha vai evoluir ah não evoluiu meu deus ah já dá pra evoluir ele pelo menos aprendi algum ataque não meu deus gente nossa a comercial gente eu vou pausar aqui pra vocês não ver o comercial pronto gente voltei ai agora tem uma treinadora dark deixa eu ver contra o dark que é fraco ele é contra água e raio é deixa eu ver água e raio gente aqui já tem esse de raio e peraí água e raio mesmo água e raio água raio e vou botar uma de fogo por precaução viu gente ainda tem que evoluir esse vamos lá ela tem três tem ai ela tem moeda que bom vamos lá já foi uma de nível 8 a 9 falei errado gente eu tenho cheio de errar mas esse furacão é um ataque muito forte gente esse é um problema ela tem que ser estugador de vida por favor não erra ah errou ah errou também por favor acerta a bolha ai acertei ai ela também acertou ae ataca crítico boa olha eu não vou usar o furacão se não vou gastar então usa a bolha agora furacão ae por isso que eu não quis gastar porque os dark eles tem um ataque bem forte ai eu não gosto muito de usar gente eu vou usar o furacão de água na última ai não gente eu vou perder ó não eu tenho uma chance só tem que comer uma coisa pra mim não ai não vai por favor acerta não mentira faltou um tiquinho só gente a Ecos é a última ó peraí já que é uma Ecos né água é bem forte ai eu falei que tinha um de fogo por precaução né gente agora que eu vi eu tô gravando 14 minutos e alguns segundos gente e me solta 9% nesse instante eu vou ter que tirar o vídeo hein eu vou deixar até ficar 5% ai eu vou lá na minha casa e bota pra carregar não tem nada não tem nada pra usar aqui ai não oh só tem uma de raio por favor raio ajuda ai é só uma última só usa aquele ufa por favor acerta acertei ganhei gente ufa gente por um segundo pensei que eu ia perder mas eu acho que o nosso Pokémon já recuperou a vida né ah o Farfetch demora muito mas vou levar ele mesmo assim para ai gente cara que minha amiga tá tentando abaixar o aplicativo de gravar a tela mas não tá dando não gente vamos lá agora sim oi oi